Num dia todo azul, eu paro pra olhar uma placa na rua. Pare, farmácia, supermercado, super legal. Aprendi a ler. Eu vou aprendendo, brincando, construir, aprendendo, brincando. Um caminho aprendendo, brincando, pra fazer um mundo melhor. Eu vou aprendendo, brincando, construir, aprendendo, brincando. Um caminho aprendendo, brincando, pra fazer um mundo melhor. La, 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 la A CIDADE NO BRASIL